Não é forçando o segundo round, vou mostrar pra vocês depois quando eu chegar nessa aula aí. Qual que nós termina de assistência daí? Deixa eu desmontar o TES aqui. Se a gente correr o risco de perder é para dar o sangue mais ainda, mano. Os caras estão cheios de boneco, hein, Fala. Cheguei. Cheio de bonecão para jogar esse mapa. Um, dois, três, um, dois. Humilhado já, oi. Humilhado. Chamou, tomou. Que deu nós, mano. Nós é muito paqueadora. Maravilha, mano. Lega o CT, mano. Vamo CT, né? Vamo CT. Qual setup vocês querem jogar? É eu e o Tiarinho B. Tá. Você é o Yuri dele, então, é isso? É, eu sou o Yuri. Vai ser tranquilo, Cid. É aquele pistol do... Você tem um pistol bom de T aqui, não tem, Cid? É um pistol legal? Troca aquela dual, então, Cidão, pra mim. Vamo no 4,5 e um B, mano. 4,5 e um B? 4,5 e um B. Tá, o Tiar do B e um B, então, guarda. Eu tô meio de colete aqui. Quem vai B? Eu tô B? Eu vou fazer a subida varanda e tal, só tem B não. Peguei defesa do Brasil. Pula varanda aqui. 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 Aqui deu Brasil. Tem meio. 2,5. Vamo brigar. Olha o ra-endle. Nossa, o ra-endle. Galera... Abortou hein, guys. Era pra abortar. Abortar o que, filho? 4,6 e a gente aborta? Um flash dos caras? Que medo é esse? Um, um a-bota. Um flash não fez nada, o que fez foi o ra-endle, mano. Foi um P2 mesmo que teve. Cara, eu acredito você ganhar. Tem defuse no meu corpo aí, na perto do templo. E o smoke no meu PS4 Tá, defuse o smoke no canvela É, reto aí, red Ele vai trocar Defuse aí Vai pegar a smoke Veidou, mano Onde balas E veio, o menino do joelho É ele Sabe que tem crit PUTA QUE PARIU GELO PUTA QUE PARIU GELO Tocou muito, drop up Espera Não, não, não precisa de up não Vai você, vai você, vai você Não, não, não tem o que eu fazer com ela aqui Não, 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 dá pro chelo Pega aí Calma no meio Eu vou fazer uma otove rampa E vou fazer uma noba ali Tá, bora Depois você pega o cheito e fica rampa Caio, tem o smoke no meio ou o mini Opa, opa Tem mole, Caio? Não, não, eu tô Tá, eu tô janela Configura tudo, eu tô pulando janela aqui Não escutei nada B Tá, tinha um AK meio Vão poder entrar meio daqui a pouco Traga pra mim Já ajuda a B fala Tá Ah, tem A, tem A Dois Eu vou dar teu abra Entrou, tomou meu primeiro Mais um, tomou meu Pode sair Dois, três, três Dois, três Dois, três Dois Tem que tá diferente o vendor, tá? Nossa senhora, muita gente A e muita gente com mira na... Tô chegando ao quadrado Tem um B ainda, é dois, três aqui, tá? Tô bem lentinho, mano Todo mundo se entrega, senão eu guardo Pode когда Calma, calma, calma Tem um Zoado ainda Calma, calma Tô marcando o costas Tô deixando que você jogar Vamos Nuca de Se4, você dá um Kig? Vai, vai Boa Depois do Shell Essa ela vai dar parada increase S, LRIAL DO CEL eu não jogou muito aqui boa que é isso jogou muito pô é nóis pai eu vim de novo em, eu vim de novo sim, vou ficar na árvore de novo aqui Kai você mata o primeiro palencia no Brasil pai ah é mas eu dei mel nele e ele me matou alguém tem uma mole pra mim doar? tem tem, ta no chão, ta no chão pra ele doar não tenho bomba pra mim quer deba árvore? joga só um então mano, sabe fazer flash ali dentro pra mim? vou pedir uma flecha já então smoke janela baguei uma meia, se não to? eu givei meia, ta tinha meia, eu givei só ver se o sombra eu peço to mais pra B, gente vai poder ter quadrado to mais pra B eu to só, ok bagar eu saí do meio tem vários ramp eu vou querer essa bang daqui a pouco, depois da smoke tem quatro rampa aqui tá, eu vou querer essa bang igual você faz pro Yuri troca de journal comigo pode ir lá também Kai pode ir lá também Kai tá do red, fala, enquadrado tem, vou pegar red, vai take consegue bangar aquela? só pedir paguei, desmulguei parte também se ele vai bater ou não tamo em 5B galera, pode jogar ai mano tamo em 5B? vamo pega ai, vamo pega ai nada ataco, to abrindo abriu aqui, abriu em mim um só só vi um, só vi um tinha mais galinho um, dois só aqui Shell comeu, comeu smokeo sombra o Kai ta só, relaxa, relaxa o Kai ta só e o red? o red é meu, pô o red é nosso, ta tudo de boa tô quietinho aqui mano abrindo, abrindo to no, to no, to no par tá beitado acho vai ficar um pouco vou acabar o smoke agora mas tem danos eu só vivo vou descobrir, ta? tá, deve ta rampa, deve ta rampa deve ta rampa, rampa rampa, rampa tem coach atras peguei peguei smoke um, dois, dois, três voos, 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 voos voos, 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 voos voos, voos, voos voos, voos, voos voos, voos 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 Caio, vou pra frente, tá? Joga... Joga... Faz mole caixa e HE também na caixa, tá? Tá bom! Vou levar a merda ali, ó. Tá, cuidado de fazer... Bugou, bugou, bugou! Não apagou. Vou subir varanda, vou subir varanda. Foi no meu caso, bloquei porta. Nada de HE, banana. Tem nada, pai. Renato pro meio daqui a pouco, tá, Kaique? B minha, B minha. B full minha. Tá, rolei A minha. Vai ser A, vai ser A. Tem A? Tem, aquele torre já. Roda, Thiago. Vou ficar com você aqui. Não, não roda, roda. Paguei uma na boca. Cruza o smoke, cruza o smoke. É tudo agora. Tu consigo, tu consigo. Cravado. Tu costas, tu costas. Tamo jogando aqui, Kaique. Tu costas. Virou costas. Entendeu aí. Paguei bomb, vou furar bomb. Olha, eu quero um. Dois fundos. Calente, Thiago. Olha essa bomba. Bob foi plantado. Safe do cara, tirou toda a minha mira. Deploying flashbang. Tire arrastos. Altar. É, amigos. Vai ter que ser ele. Vicioli, mano. Vicioli. Se liga. Eu vou ruxar aqui. Eu tô de coach. Eu vou ficar bem. Fica bem. Vamos ruxar meio, Cid. Ruxar meio? Em sério? Vamos. Quer que eu faça smoke? Vou colocar uma varanda pra nós. Vou pagar duas meias. Vamos embora, Cidão. Só vai, filho. Tá, só tô ruxando então. Só vai. Vou fazer H e meio isso também pra fazer. Boquei varanda pra nós. H e meio. Peguei caixa pra você. Tô ruxando. Nada. De cara meio, de cara meio. Mais meio, galera. Meio lá atrás. Do lado. Peguei do meio. Mais um aqui. Subindo rampa. Tirando rampa. Meio. Erroi de mutsal. Ai, um A ainda. Um rampa só. Morreu rampa. Tinha um meio fora. Mais um aqui. Rampa morreu. O meio voltou pra STR e o A. Meio tá clear. Quatro contigo. Aham. Varanda ele não vai por enquanto. Ah, passou a varanda agora. Acabou de passar. Mas subi caixa em dois. Estou com você. Tá. Me viu Red. Você que colete, tá? Que eu jogo onde? Sem bala, sem bala. Vamos rasgar aqui, vamos rasgar aqui. Da reload vamos rasgar aqui. Fiquei na frente pra você. Tá. Cata. Tava ruim o timing demais pra mim né. É por isso que a gente joga um pulgão. Tá ligado? Pra cair nas situações. É. A base tava no timing off demais pra mim né. Tem que colete ainda. Tinha chance. Bora. Vamos ganhar esse? Eu devia ter smokeado o meio. Comido por dentro da smoke. Pra dar tempo dos cara aproximar. A eco. Não, eco, eco, eco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Viu meio, mas não saiu pelo jeito. Tchau, eu saio meio, sim. Tem o if to red por enquanto. Vamos pack, com riso. Vamos colar pra Bela que tá tirando as armas. Fica que tem A. Está aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, pronto, tá útil. Scaldi quadrado 2 em base aqui me tomando Tá os bombes Dois bombes Nocker meia Dois fundo, só puxar mais umas armas ainda Tem um bug, tem um bug Pera ainda não Pra pagar por cima Poguei um fundo, da pra você fugir valendo de boa valendo de dar tempo quer em mole em meio? nossa smoke dá pra mim, Sid dá pra essa mole aí, Faren dá pra essa mole aí tô sem não dá uma flash aqui tô sem não, não precisa não, não precisa não, não precisa tô molando curto não tem, não tem não tem não tem tá fazendo zoar, apagou cuidado pro plano chita rápido tem balde tem balde tá certo tá certo tá certo tá certo tá certo vamos lá pra fazer a rampa tá vamos lá e fazer o que? e banga a tabelada tá deixa que eu fico em primeiro contato quebrou 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 vamos lá não tem nada tá na parra tem nada eu tenho para a rampa até para B arreste que é B? vamos com cdc se quiser tem ali no carro vamos na mira O walkzinho Tô pegando Acabou a smoke em 7 Cadinho comigo Nada Ok Sombra desgraçada mano Pega 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 Calma calma tá bom relaxa Um varanda Calma calma vou pegar Calma 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 Parou Um AWP e meio e um subidor Calma 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 Ata um cara que é na base Pode ta costas na praia um pouco Baixa, baixa, baixa Ai eu tentei Ah esse quase trouxeram a 2x5 mano Ai Valeu xerão Tem um AWP C Faleng Vamos ganhar esse Pega no B aí. Eu compro uma smoke só. Não dá pra pegar no B? Eu dou uma P9 aí. Vou B aí, ó. Pega aí, Chello. Acho que eu vou dar um tiro do fundo e volto ver daqui a pouco. Trava B com o smoke aí. Aham. Tem que pegar fundo aqui com o Buzinho? Aham, tá aqui. Mano, eu tô... Vai quadrado pegar a responha ICG. Tá, quadrado? Tá, long meio. Vou pular meio pra ver o que tá rolando, tá? Entrou meio. Entrou meio. Entrou meio. Eu tenho quadrado agora. Você vai gravar quadrado? Pode ficar pra lá agora. Tá. Tem rampa. Ó, tô estrifando. Rampa é minha. Tô estrifando também. Pulei red e não vi nada. É um meio. Esmocou red agora. De dentro do meio, tá? Já é um segundo meio, é alto. Tá, tem pelo menos dois. Tá, eu tô B com vocês. Boa. Quando puder passar red, me avisa. Chello, mais um. Mais um aqui no seu pé, tá? Tô jogando do red agora. Chello. Oi. Vem aqui no C. Fockei quadrado e vou marcar um pouco as mãos. Roda pra cá. Eu consigo rodar. Você A. Você A. Vamos ganhar tempo pro melhor. Vamos ganhar tempo pro melhor. Vou ficar double nilba. Eu te baito. Tô olhando red costas pra gente, tá? Ó, tem um cheeto. Vou pegar o red daqui a pouco. Vou pegar meio. Aham, red costas é melhor. Tá, cheguei B. Ó, é que eu vou jogar do sol. A gente tá double nilba, tá? Tá. Vocês querem qualificar pra vocês do sol? Ó, mesmo com o sol. Tô rodando o sol. Tô rodando o sol. Batei um C4. Tem rampa, tem rampa. Mais cheeto e rampa. Ó, tá beitado, Chello. Não vai olhar mais. Não entrou, não entrou. Red, um pé, gente. Passou resboot, já faz tempo. Chello, vai ganhar. Red, último. Chello. Chello, você é o rei danciante, Chello. Vamo. Tem respeito. Eu quis vencer mais ainda, mano. Não precisava, velho. Respeitou. Você tá pedido, papai. Dropa pra mim, Cheleiro. Sobrou algum... Alguma coisa aí, mano? Tem drop aí. MP9, serve? Pode ser, pode ser. Pega aqui. Tá de boa, sabiou? Vamo só fingir que tem um meio. Joga ponta mesmo. Pode 3B aí. Vamo jogar ganhada meio e sair fora, Kai. Se liga. Tô bem com vocês. Eu vou fazer antes da passagem. Ó o portão. Tá, tá bom. Tô bem com vocês. Ó o portão. Dropado pra mim. Tá. Vem a meu ainda. Cheita rápido, tá? Tô estrifando o pilar. Tô só? Ah, aqui. Tô meio a HIV cheita. Tá. Tem por enquanto tá aqui. Tem o mesmo cara aí. Vou pegar uma meia à toa. Flash 5. Tô estrifando o shit ainda. Rampé minha. Eu tenho smoke de você também, Sid. Ah, você tem a sua, né? Vamo ficar guardando, tá, Sid? Vamo ficar guardando. Tá, tá. Tô esperando o contato. Tão muito forte aqui, tá? A gente não vai rodar. Vamo ficar 13 até o fim. Tô esperando a pressão. No geral dos casos, eu assumo o red de longe. Descima o. Trago a rampa. Eu trovei. Vai até o... Troca o red agora. Vou girar. Troca a mim, Sid. Pego. Troca a mim. Vamo largar o cheito. Vamo vai bater rampa. Vamo bater a rampa agora, tá? Vamo bater rampa. Não passa? Pô um fundo pra entrar. Fica perto lá, Sheila. Desceu, pai. Vai da pedra! Morreu! 2 em fundo 2 em quadrado, 1 com 10 Não, entrou Chita Talvez não seja ainda Chita Mais uma meada Quadrado, quadrado Chita 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 Ah, corri porque o plato tava quebrando muito, mano Não, tô de boa, tive que evitar você Tá certo, tá certo, tá certo Vou colocar full HD aqui, mano, não tá legal Eu dropa Tá certo Tá certo Eu queria um, mano Tá achando, tá achando ali, ó Tá achando já Pega no B, C Eu só vou roxar rampa aqui, mano Tá, pode cruzar, C É, com os cara agora, vou começar meio Eu, meio? Não, não, pode ver Dei uma mola, dei uma mola, falem Não tenho mola Tá, eu vou ver com ele Deixa o seu circuito, C Se eu não progressar Vou deixar meio smoox Vou mola a passagem aqui Vou voltar, já cai É, meu É, meu B, rampa, acho É, vários B Tem, basta aí Tem, basta aí Basta aí Basta aí Basta aí Mais esquerda, esquerda Esquerda Boa Boa Último round Do Ralf Pega Eagle, tudo Vou ganhar fundo aqui Vou ganhar fundo aqui O Shell Você tapa com ele lá Vamos forte meio com você Vamos Não me trava aí, não me trava aí Vamos mostrar smoke mole mole Vamos mostrar smoke mole mole Shellão Sobe meio com eles pela varanda, tá? Vai com eles Sobe varanda Eita Sobe Vamos lá o portão, CD Tá Vai ganhar aqui Vou jogar uma ali pra mostrar mais força Dá bug aqui que eu vou gravar pra você, Thiago Sobe e pede Sobe e pede Mais um A Vai A, sim Dois A, dois A Pega pra você, CD Tem dois Paguei e tem outra Tem outro Tem um bang Tem um bang Tá gorda, gorda Tem um bang Eu quero, eu quero, pode jogar Os dois Tô forte P libre da placa Um Gorda Prenda Gorda Gorda Estou Ah, espero sua bunda Tá bom, Sidão Tá forte firma Nossa, tô jogando Joguei melhor o outro Joguei melhor como nosso Joga mais que nós Nossa Tô burro Jogando burro Não, não, tá 8-4, parceiro. Vambora, passa um piso bom, você conhece, mano. Eu drogo duas P2. Vamos executar a B aí, mano, com o smoke esquerdo e direita, mole pilar e bang, bang. Pega aqui de cubitão, Yuri. Ô, Yuri, não, Cid. Eu pego. Ó, eu vou... Tudo rampa? Para, bora rampa, nós. Vai dar cover da varinha no game pra nós? Vai dar cover da varinha no game pra nós? Eu vou lá, eu tô ali. Vai, 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 vai. Deixa eu desmocar a sombra aí, mole pilar, cara. Tá. Onde vai ter bang? Tá, os bang que eu bang na direita curta. Dá mole aí, dá mole. Pira no rampa baixo, bang a rampa. Pega aí, 2 segundos. Pega aí. Só que close, Guerri. Smocar, Cid. Paz. Nilba, 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 Nilba. Ah, desmokei. Mulei pilar, molei pilar. Baguei curta. Nombra. Tem o Nilba. Peguei a sombra. Tem um Jidac, tá? Certo, só da errada, só da errada. Só da errada, só da errada. Paguei. Protegida aí, né? O Guerri, só, quase um sol. Aí, Guerri. Mais um, corta. Ah, como assim? Você sabe o jogo que tá dando errada, velho. Você viu? Do muito corpo, né? Errei no treino também. Você viu que eu dei um treino? É, eu tô dando errado esse smoke. Fugou um tio. Mano, eu tirei 99, parceiro, em 2 hits. Fala, smoke o australiano aí pra mim. Vou dominar a Shida. Smoco. Vou botar a mira meia aqui. Shalo, tá mais respawn. Mola a Shida pra nós aí. Mola. Demorou, bro. Quer fazer a da porta? Faz a da porta. Correndo, né? Ele vai smocar aquela que cobre o meio. Vou pegar o meio pra vocês duas. Tá. Eu vou bugar tipo o Boros, tá? Tá bom. Buguei Boros. Buguei Boros. Bora, bora. Lope é minha. Vai, é muito bom na bug Boros. Vai bater rampa agora, eu acho. Tomo 2 Chips. Me dá 3 Chips. Só mais um B agora. Eu descubro o Shalo, tô de mech. Deixa aí na frente aí. Pode subir, rebem. Nada varanda. Tá pra varanda. Vou dar clear só. Tá meio gay, tô marcando só. Só o clear. Tô mirando lá agora. Assume a varanda aí, vem. Pode tá danou com o sol, mano. Nada varanda. Acho que eu tenho um red aqui. Tô aqui, Fala. Pode fazer ali, né? Tá abandonando o motor. Tá, certo. Tá, certo. Tá, certo. Você mirou aonde, Fala? É um pouco pra esquerda, no bloco de parede que tem ali. Nada red. Vem cá da base, vem cá da base. Vou atirar ali pra você ver. Foi no lugar da gorda, só que ela vai pra esquerda. Trava aqui, né? É. Aí você vai mirar. Pegar na folha, né? Igor, quadrado. Quadrado pra esquerda, na quina de baixo. Na quina de baixo, aqui, ó. Aqui? Aqui na de baixo. Vem no quadrado, digo. Aí, né? Que isso. Tá. Quadrado, cara? Caralho, cidão. Que domino, hein, mano? O Yuri só fala smoke gorda. Foi smoke australiana, Molly Brolan e Bug Boros. Nossa. Nunca fiz domingo o treino, viado. Num treino, nunca saiu esse domingo, velho. E a Boros pegou dois caras, velho. Boa, boa. O cara que cê é bom, mano. Foi seco? Foi seco? Foi, foi. Foi seco, foi seco. Foi? Ô, Zinho, eu vou ajudar você, Kai. Vamos desafiar a rampa aqui, Kai. Vou smoke a chita pra vocês, tá? Vou smokear a chita pra vocês, tá? Vou smokear o troleão de novo. Fazer o troleão de novo. Ah, faz o troleão. Fazer o troleão. Vamos tomar a chita de novo aqui. Mola lá 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 lá. E vou ficar causando chita, vocês jogam uns três aí na mira. Oli meio. Uma só. Peguei varanda. Nada, só. Só o sol, só o sol. Boa. Boquei sombra. Bolei chita. Eu tenho bang chita, quer? Boquei sombra. Mano, ó, eu tô pegando chita. Passe isso aí. Vou pedir. Bang, pede. Matei um. Bang, aí. Com um. Passa. Passa chita, um morto. Chita é meu. Fica com a sombra, pica comigo. Red, mede. Quebra a red, Shalom. Tô tirando já. Quebra, pô, quebra. Um red. Red pro meio, não vejo o que ele fez. Tá dentro do red. Tirando na fresta aí. Tá, tá dentro do red ainda. Base, vamos pagar base. Carro base. Ok, base. Tá, vai também, tá, vai também. Base, tá, direita. Boa. Mano, que domínio bizarro, chita. Eu molei uma segunda e teve uma vida da B. Cara morreu queimado, mano. Cara morreu queimado. Eu molei a segunda chita depois do Shalom. Ele fez a de novo do 3D? Não sei, eu sei que ele morreu. Eu vou... Foi muito bom. Na molezinha? Alguém banga pra mim? Pois eu vou calar o red, finaliz. Eu bango, eu bango. Vai ver. Vai ralph dos caras aqui. Não vai ter mogo não, eu acho. Então... Faz a G. Tira um. Faz a G, faz a G. Pescezão tá certo aí. Eu mole de novo, cara. Vou pegar base aí pra vocês. Mola de novo, viado. Segura, fala aí. Eu vou já. Eu vou bangar pro Lama e não vou. Segura, fala aí. Segura. Calma. Banga. Foguei, olha lá. Descendo rampa, vai descer rampa no bar. Tá, eu tô mirando aqui do balde, tá? Dá certo, Red? Tá esmocado o rampa, Shalom. Vamos dar reload. Tá, eu tô olhando o Sheet, tá? Sete já, relaxa. Basta descendo. Bangou? Não, renaugou. Rena foi ele, mano. Cuidado do Sheet. Vamos pegar o Sheet junto, Mini. Peraí, peraí. A gente abre junto. Você mola? Na direita? Aham, lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Travei a esquerda. Bocodô. Tá do arruxando aí, já já. Esmoca o sombra pra vocês também. Tá. Pira mais. Mola? Pode mola, Pilar. Cala aí. Lá da rampa. Sol, sol, sol. Tem a banca de sol depois. Vou dar clear direito. Depois de mocar a sombra. Pega a sol. Depois de vocês, tá? Eu jogo o Red. Pega a sol. Puxa a rampa. Puxa a banca. Pega a sol rampa. Fica cego. Sombra. Saiu. Sombra e sol. Sombra e sol. Sombra e sol. 3 main, então. Mola, né? Puxa, porque a banca saiu, mano. Topei nela ainda. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Quem dropa uma mech? Mano, vamos fazer um all que a. Esmoca meio aí. Taca mole peru. Segura aquela bangzona, falem. Esmoca device aí, tá? Não sei device não. Ó, se liga, se liga. Esmoca a default da B aqui pra mim, gorda da varanda. Posso, posso. Esmoca a Red, alguém. Mola peru. Vamos mostrar a default da B e meio. Vocês saem aí na mira. Tá. Tô indo lá na mira. Tem a caixa, Alô. Pega aqui. Não, não, não. Não pegou meio, cuidado da varanda, Cidão. Mano, taquei umas coisas aqui. Mas, mocou fundo. Tem que quebrar o bando, Gui. Não, não, não. Gui, ri, dá pra quebrar. Na mira? Tá fácil, depois do banco. Eu vou mirar e tirar o bando. Tá, tá, tá. Tem que mirar o outro lado. 1, 2, 3 e... Fui. Fira o meio, então. Oi, é quase os seis. Vou jogar de direto que é meio. Quadrado, quadrado, quadrado. Foi a continuação. Quadrado, aí, quadrado. Ah, mas eu moquei ele. Vou lá atrás, vou plantar. Paguei a base. Paguei a base. Eu renovo com a dreta aqui a pouco. Paguei a vela, alguém? Pronto. Tô indo, shellan. Mais um que da base. Pode, pode vir aqui. Relaxa. Quadrado. Não vem mais vela. Cadê o quadrado? Acabem que a rede veio seis, mano. Acabem que eu fiz vocês, mano. Boa, boa, gorro. Foi mal, mano. Desvi na flash que eu sou. Não, tava marotar, gente. Marotou. Ah, eu mandei mal. Não, segou o cara, pô. Ele tava com a data mirando nós, Gui. Tava? Tava. Ele salvou nós. Meu Deus, nós somos heróis! Nós somos heróis! Oi, smalca a astralia aí, ô Fallen. Vamos fazer aquele lá, shellou. Mola, Brolan, que eu tô fazendo bônus aqui. Faz uma KD, vai, seu Gui. Tá. Mola, Peru, Gui. Não, mola, subi da varanda, Gui. Mola, subi da varanda. Perua a flash de rama pra você, shellou. Deixa eu só mola, e se eu só usar. Mola, mola, mola. Deixa eu só mola? Deixei, deixei. Molei. O cara apagou. Chita é meu. Mano, eu vou desafiar. Mola, pilar. Molei? Mola, mola, mola. Dá seus books, shellou, vem. Quadrado, quadrado. Hum, treifando. Entrou, entrou chita, um. Ótimo. Ow. É nóis, shellou. Quadrado. Peguei o meia-toa. Vou pro cara esquerda. Eles tão forte B, tá? Falei, cu lar. Cu lar. Nossa, eu vou se o screen e matava três. Mano, espera, véi. Eu vou resp. Ô, eu tenho duas. Deixa eu ver, ó. Vou dropar duas, mas é que dez aqui, ó. Vamos ruxar a cheita. Pô, esse é good. Mano, eu tô caro, eu tô metendo o louco no cheita. Sim, eu vou. Vai você, Gui. Vai lá. Eu vou, eu tenho a minha. Eu já dropei mais aí, ó. Não compro mais jornada. Fazer o quê? Ó, deixa eu ir rampa aqui. Vai, vai rampa, Gui. Puxa cheita. Tem que colocar a guarda pra ele. Vou deslocar. Ó, vou dropar. Quer? Vou deixar a minha mão aqui red. Quer a solena? Quer a solena? Eu tô olhando aqui, não precisa nem me apagar. Agora eu vou chegar mandando o P.E.R. pra você, pai. Ó, vou deixar o C4 aqui, Fala. Eu vou entrar na mira. Falei o Pilar já. Falei, não morre com o C4. Tá sozinho, Gui. Tá sozinho, Gui. Comem aí. Inter meu. Tá acabando o Pilar, tá Gui. Inter meu não, tem um dentro do cheiro. Ô, banca, banca pra eu curar aqui. Quebrei, vou pagar a sua direita. Baguei a sua direita. Puxa cheita. Bola a Dilma. Bola aí, Dilma. Sombra, Sombra, Sombra. Bota aí, Fala, Fala. Botei, botei, botei. Tem quadrado. Sombra, Sombra, Reload. Sombra, Sombra. Aí, minha. Vem lá, Tornal. Vem a nossa. 10 de live. Sombra, sozinho. Pode vir, Fala. Tem, tem. Tem mais smoke base pra você chegar. Um red. Smocar base. Volta o quadrado aqui. Tem um cara com 5 de vida. Vou pagar base pra tá pra base, tá? Bonecão. Planta pra cá, planta pra cá. Tá. Mais uma meada ainda. Vrou que tem arma pra você. Um 10, Fala. Do quadrado aqui, pai. Matou a meada. Bota a base, come bomb. Feito a base, tirei a mira. Fala, ele tá minando só a costa. Fala, beleza, garoto. Aquele inteiro na sua cal, garoto. Ei, mano. Boa, eu vou muito querer. Nossa, pai. Obrigado, Onebex, pelo ser, meu querido. Saideira, saideira. Bora. Só começando, amigão.